Manda pra elas Putaria Putaria Taca Vai, 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 taca Taca buceca 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 Taca buceca 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 a nos cria Taca buceca no cria Taca buceca no cria Eu tô louco e mudo coisa O meu santo é da putaria Eu tô louco e multu analytic Aproveita que eu tô embranzado Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim então fica de clica de clica de clica de clica de quadra Olha pra mim então fica de quadra Quer liguadinha? Quer liguadinha? Vai ficar fodida Fica a mulher ditinha Fica a mulher ditinha Pra ficar moledinha, moledinha, pra ficar moledinha, pra ficar moledinha Pra ficar fodida Paralho, manequem, barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Vai, manda pra elas Putaria, putaria Taca, taca Vai, 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 taca Taca, buceca, 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 buceia, tô nos cria Taca, buceca, tô nos cria Eu tô louco e muito coiso, meu santo é da putaria Eu tô louco e muito coiso, muito coiso Aproveita que eu tô embrasado Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim, então fica de clica, de clica, de clica, de clica de quadro Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro, olha pra mim, então fica de quadro Quer Linguadinha, quer Linguadinha? Vá ficar fudida Vai ficar molhadinha Vá ficar molhadinha Vá ficar molhadinha Vá ficar molhadinha Vá ficar fudida